Bom dia, vamos dar início à entrevista da Tatieri Silveira com essa vitória de 5 a 3 sobre Smac. Bom, Tatieri, primeiro eu queria que você falasse sobre essa vitória importante que a equipe conquistou, mesmo com uma inferioridade numérica, a gente teve uma jogadora expulsa ainda na primeira etapa e a equipe conseguiu se recuperar. Eu queria que você avalia esse comportamento das atletas durante essa partida de hoje. Bom dia, bom dia, Thiago. O jogo da superação, acho que isso a gente mostrou. Feliz pelo resultado, feliz pelos três pontos, mas a gente sabe que sempre tem o que melhorar, a gente está mostrando isso. Uma partida que nós poderíamos ter tornado ela mais tranquila, com mais controle pelo início do jogo e infelizmente sofremos um desequilíbrio. Então é isso que nós vamos trabalhar agora, é buscar entender esse desequilíbrio como aconteceu. Acho que a Camila tomou o cartão quando tinha que tomar e eu sempre falo isso para elas, a gente tem que deixar para tomar quando precisa. E foi, e foi. E mesmo com uma jogadora a menos, acho que nós conseguimos ainda nos manter equilibrados taticamente, conseguindo enxergar espaços do campo e foi isso que construiu a nossa vitória. Eu acho que a obediência, a determinação, a resiliência dentro da partida por fazer acontecer e elas não desistirem desse resultado, não desistirem da vitória, não desistirem desse momento positivo nosso. Então o grupo está de parabéns por isso, mas a gente sabe que não pode ter esses desequilíbrios em jogos importantes. É, vitória, hoje acabou sendo uma goleada, até 100 a 3, muitos gols, mas foi uma equipe da parte de baixo da tabela, que a gente não esperava se foi tanto. E o que é que você fala sobre o desempenho da equipe, mesmo com uma jogadora a menos, acabando sofrendo um pouco mais de gols, né, uma coisa que a gente não está acostumado a ver a ser a extensão da temporada. E é claro que a desvantagem no América foi importante para isso, mas eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho defensivo. Nós estamos ao longo da temporada exatamente tentando buscar isso, nós vimos que o nosso poder ofensivo está acontecendo e era o que a gente imaginava quando nós vamos para o início de temporada com o elenco que a gente busca, com as jogadoras desse nível que nós trouxemos para compor esse elenco ofensivamente, acho que nós estamos entregando. Mas defensivamente acho que é muito um trabalho coletivo, né, então não vamos, de maneira nenhuma, nós vamos falar aqui sobre um setor, mas nós vamos falar sobre comportamento. E aí sim, é essa cobrança que eu faço, né, de a gente ter um comportamento coletivo defensivo tão eficiente quanto nós estamos tendo ofensivamente. Então sim, é um setor, um comportamento, uma fase do jogo, essa fase defensiva, que nós estamos trabalhando muito, a gente está levando muito para o treino, a gente está discutindo muito, a gente está estudando muito, levando diariamente para o trabalho o que a gente pode corrigir e não ser surpreendido nesses jogos. Então sim, esperávamos, né, sempre fazer um grande jogo dentro da vila com o nosso torcedor. Eu acho que o torcedor, mesmo com a nossa diversidade, nos apoiou, e isso é importante, eu acho que é por isso que estar aqui é tão diferente, né, essa força que nós conseguimos como jogador a menos, manter, como eu falei, manter o equilíbrio tático de buscar ofensivamente as nossas alternativas, de achar espaços do campo que a gente achava que nós já tínhamos avaliado o que podia acontecer e fazer essa manutenção. Mas é a atenção defensiva, né, e a atenção defensiva não é de um setor, de uma jogadora ou outra, é o comportamento, é a fase do jogo. E com certeza faz parte desse nosso trabalho diário, do nosso estudo, da nossa análise, e o grupo está muito consciente do quanto nós temos que evoluir e o quanto a gente está trabalhando para que isso possa refletir positivamente nos jogos e sofrer menos gols. E agora justamente sobre o desempenho ofensivo, né, a Sereias tem um melhor ataque na competição, a Cristiane aí disparando com a atividade do campeonato, a Kéter disparando com a maior atividade da história da Sereias, que é uma conversão de uma vez hoje, e a Jani marcou seu primeiro gol no campo do Santos no futebol clube. Eu queria que você fizesse uma avaliação desse trio defensivo, né, hoje a gente não contou com a Fernanda, que estava suspensivo no terceiro cartão amarelo, mas você fala essas opções que o Santos tem para o ataque e que estão dando certo em gols. Ah, faz diferença, faz diferença a gente ter essa qualidade. Imagina que a gente perde a Fernanda, que vem fazendo grandes jogos, mas a gente contempla com a Jani, que fez um grande jogo hoje, né, fez um grande jogo, acho que são estilos diferentes, a Taizinha fez uma função diferente que ela não vinha fazendo e fez muitíssimo bem com a característica dela, com a maneira mais técnica ou mais com a bola do que a Fê, e a gente conseguiu contemplar, né, o que eu imaginava para que a gente pudesse chegar nesse resultado e chegar nessa, acho que nessa produção ofensiva, sim, e, poxa, ter a Tete como grande artilheira, a Cris fazendo uma temporada sensacional, hoje a Cris teve dois gols e duas assistências, né, imagina, e ela está, e ainda está em evolução, a gente sabe o quanto ela pode dar e hoje foi um jogo de entrega, né, jogou sozinha lá na frente, marcando. Jani, que legal de ver ela fazendo esse primeiro gol, com certeza vai ser um momento especial que ela vai levar como jogadora do Santos, podendo fazer gol dentro da Vila Belmiro, eu não tenho dúvidas que vai ser um momento especial na carreira dela, e a Tete hoje, infelizmente, tive que sacrificar, né, eu tinha que fazer uma escolha, a Tete estava fazendo um grande jogo, fez gol, e a gente sabe que como atacante gosta, né, atacante, ah, tudo bem, elas gostam de dar o passe, mas nada como realmente botar a bola para dentro, e eu tinha que fazer uma escolha e escolhi a Tete nesse momento, sacrificou, mas ela sabe que o sacrifício foi em prol da equipe, né, eu tenho certeza que ela também pode, vai entender isso, e está comemorando junto, está vibrando junto, e com certeza a Tete vai estar pronta para a próxima partida, de estar dentro do campo, estar à disposição, para que ela possa fazer muitos outros gols, e estou feliz, estou feliz por isso, acho que pela nossa construção e produção ofensiva, mas ligo o alerta aí sempre, né, desse setor defensivo, para que a gente possa melhorar. A próxima partida é um jogo fora de casa, contra o Cruzeiro, é a chance de subir um pouquinho mais na tabela, a equipe já tem algumas posições, mesmo ainda faltando os jogos da rodada, como você espera dessa partida fora de casa, e o Santos está precisando conquistar também as lutas fora de casa? Claro, claro, é isso, a gente está sempre, né, acompanhando a tabela, acompanhando os jogos, acompanhando as equipes, uma grande equipe, o Cruzeiro, que está reformulando o seu trabalho, mas vem mostrando aí um trabalho de muita qualidade, a gente está enxergando isso, e queremos sim ir para Belo Horizonte, e fazer um grande jogo, acho que primeiro é a gente entender como nós podemos mostrar a nossa força também, fora de casa, respeitando muito o trabalho do Cruzeiro, óbvio, mas nós queremos continuar subindo na tabela, nós queremos continuar evoluindo o nosso trabalho, e que a gente possa fazer um, acho que um jogo de alto nível, né, um jogo de alto nível técnico, tático, de novo, com toda essa entrega, toda essa, acho que essa emoção e essa vibração, que a gente possa levar para o jogo fora, e conquistar também resultados positivos, que é o que a gente espera. Ótimo, muito obrigado, Tatiana, parabéns pelo resultado de hoje, muito obrigado por ter isso. Obrigada, obrigado, gente, bom dia. Tchau, 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 tchau,